Quem é você? A minha associação, cooperativa, instituto, sindicato ou fundação, ela pode captar recursos através da lei de incentivo ao esporte. E eu achava que a lei de incentivo ao esporte era só para o futebol, ou então era só a modalidade esportiva, eu não sabia que poderia incluir outras coisas. Eu já provei projeto em lei de incentivo, mas eu não consigo o dinheiro das empresas. Eu achava que o projeto na lei de incentivo era apenas aquilo que eu queria realizar, eu só pensava em mim, eu não sabia que eu tinha que pensar também nas empresas, no que elas querem enxergar nos projetos. Olha só que absurdo. Eu sou secretário de saúde e eu sempre tive problema com o teto MAC. Os deputados, os parlamentares até queriam mandar muito mais do que o meu teto, mas o teto proíbe eu receber mais emendas. Só que tem uma solução para contornar isso. Eu não sabia. Olha que absurdo. A minha instituição presta serviços de saúde e eu sempre participei do PRONAS e do PRONOM. E eu não sabia que os projetos que eu aprovo no PRONAS e ou no PRONOM, eu possa aprovar em outras estratégias de captação de recursos. ampliando e ou fortalecendo as minhas ações. Olha que incrível. Eu gostaria de aprender sobre esse universo da captação de recursos. Eu nunca fiz nada, eu nunca participei disso. Eu fico olhando os vídeos desse barbudinho e esse cara fala de tanta coisa. O cara tem mais de 4 mil vídeos falando sobre isso. Eu quero aprender e ganhar dinheiro com isso. É possível? Quem é você? Quem desses todos que eu mostrei aqui, quem é você? Na verdade, faltaram até muitas pessoas nesses vídeos. É porque não poderia ficar muito longo. Já ficou até bem grande. Quem é você? O que você quer descobrir? O que você quer descobrir? Obrigado.